E a gente, nessa sexta-feira, dia 8 de março, é celebrado o Dia Mundial da Mulher. Aqui em Linhares vai acontecer uma ação muito importante no Centro Cultural Unice Avanza, exatamente para discutir a presença da mulher na sociedade, a violência contra a mulher. Nós temos visto aí tantos casos de violência. E para falar um pouquinho sobre este evento de sexta-feira, eu converso com a coordenadora do CREAS aqui de Linhares, que é a Noema Ribeiro Marinato. Noema, tudo bem? Tudo bom. Noema, eu imagino que o evento foi preparado exatamente para trazer à tona todo esse diálogo em relação à mulher, de modo geral. Sim. Nós, enquanto o Centro de Referência Especializado da Assistência Social, o CREAS, a gente recebe pessoas e famílias que tiveram seus direitos violados de alguma forma. E as mulheres é um público que tem crescido, principalmente se tratando de violência doméstica. Então, esse dia, dia 8 de março, a gente aproveita para lembrar um pouquinho as mulheres sobre essa questão, mas também, de certa forma, ter um momento com outros temas que envolvem as mulheres. Entendi. Claro que o trabalho vocês já desenvolvem ao longo do ano, acolhendo, orientando e tudo mais. É mais um momento celebrativo mesmo. Isso, exatamente. A gente tem o programa, com a equipe técnica, que é a assistência social e a psicóloga fazem o trabalho, quando chegam essas mulheres para ser acompanhadas pelo CREAS. E aí, esses eventos vêm para complementar, para, na verdade, mostrar para toda a sociedade um pouco sobre esses índices que, infelizmente, têm crescido, mas, ao mesmo tempo, ainda tem mulheres que, às vezes, não reconhecem, que estão, de repente, num relacionamento abusivo. Ela está tão submissa que, às vezes, não caiu em si de que está sendo submetida. Exatamente. Porque, na verdade, a violência física é um dos últimos níveis de violência. Antes de chegar à violência física, vêm os outros tipos de violência. Violência psicológica, violência moral, violência patrimonial. É um conjunto de coisas que, no final, podem combinar com a violência física. É a violência física e, infelizmente, o último estágio é a morte, o feminicídio, que tem crescido muito. Então, para que não chegue a esse estágio, que, infelizmente, é o último, mas reconhecer durante o relacionamento se está caminhando para esse tipo de violência. É, como diz o ditado, é cortar o mal pela raiz, né? Exatamente. Perceber uma situação, começa a tomar uma providência, né? Sim. Às vezes, chegam para a gente mulheres que, às vezes, não têm coragem ainda de denunciar. Então, toda a equipe faz um trabalho para encorajar mesmo essa mulher, para fazer um boletim de ocorrência, para iniciar esse processo de denúncia e de mudança, né? Para que algo seja feito. Para que algo seja feito. Então, é toda uma rede trabalhando para encorajar essa mulher e dar suporte para ela, depois desse momento de denúncia, todo o amparato para que ela possa sair daquela situação. Pois é, Noemi. Então, o evento começa às duas da tarde, né? No Centro Cultural Nusavans, ali na Praça, 22 de Agosto. É a recepção, às duas da tarde. Nós vamos ter várias, várias coisas acontecendo lá, né? Sim. Vamos contar com uma palestra, né? Com alguns palestrantes, que é o doutor Emanuel Ganho, né? O promotor de justiça, que vai falar um pouquinho das vivências dele, né? Que ele trabalha diretamente na promotoria da mulher. Então, ele está lá na ponta, né? Na justiça mesmo. E vamos contar com a palestra da psicóloga, né? Doutor Lorena Bassi Capucho, que vai estar falando para a gente, já trazendo reflexões dos desafios da mulher no mundo atual. Falar um pouquinho das questões de empoderamento, né? De como a mulher, às vezes, precisa passar pelos desafios, assim mesmo, para superar, né? Então, a gente vai ter essas palestras para estar dando... O melhor de tudo é que é aberto ao público, de modo geral, obviamente, né? Todas as mulheres devem participar, né? Com certeza, é para todas as mulheres, para participar mesmo com a gente desse momento. Muito bacana. Então, não só da rede que a gente atende, né? A rede assistencial, mas todas as mulheres mesmo. Então, coloca na agenda aí, gente, ó. Sexta-feira, nessa sexta-feira agora, a partir de duas horas da tarde, lá no Centro Cultural do Iniciar França, todas as mulheres convidadas a participar desse encontro, celebrando o Dia Internacional da Mulher, promovido pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social, o CREAS de Linhares. Noema, nos atendimentos, o trabalho que vocês desenvolvem ao longo do ano, a gente, você citou aí a questão da submissão, né? Às vezes, a mulher ainda não chegou ao ponto de ser agredida fisicamente, mas essas agressões vêm ocorrendo na questão psicológica, a questão financeira mesmo, é como você colocou. É importante também a família, o vizinho, uma pessoa conhecida estar de olho para tentar ajudar essa pessoa, orientar nesse contexto. A gente tem um ditado que diz que briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, mas a gente já está mudando essa concepção para esse ditado vir cair por terra, porque, querendo ou não, é você ali, de repente, não presenciando, mas ouvindo, vendo. Você pode ajudar, né? Fazer uma denúncia, tem o Disque 100, então faça a denúncia, procure de alguma forma ajudar essa mulher, se ela ainda não conseguiu sozinha, né? Eu digo isso porque eu imagino que não seja fácil, né? A mulher passou a vida toda ali sendo maltratada pelo marido e, de repente, vai fazer uma denúncia, tem medo, é ameaçada, né? Sim, ameaças, vai ver, igual eu falei, a patrimonial, vai sair, não vai ver o filho, ameaça de morte, né? É um verdadeiro terror psicológico, né? É um conjunto de situações e, às vezes, a mulher que veio muito cedo, casou cedo, então está ali naquele relacionamento com aquela pessoa que está ali só explorando mesmo, né? E ver se vale a pena, né? Porque se ocorreu uma vez, duas, três, pode ser que o fim, o desfecho disso pode ser algo pior, né? É, exatamente, porque eles falam que existe um ciclo, né? Ocorre a violência, um puxão, um tapa, o que seja um soco. Aí, depois, vem a fase do arrependimento, da desculpa, aí vai, pede desculpa, fica bem, promessas, né? Que não vai acontecer e aí a mulher acredita, né? Perdoa. Por todo um conjunto, né? Pela história, né? Pela família, pelos filhos, pensa que realmente vai mudar, né? Na esperança mesmo. Aí vem aquela fase da lua de mel, né? Novamente. Só que mais um pouquinho pra frente, começa novamente, de repente, do nada, né? Por situações que, às vezes, o próprio homem cria, aí vem a violência de novo. Aí é um ciclo, porque ele se repete. A violência, a desculpa, o arrependimento, as promessas, a fase boa. Vai ficando mal acostumada, né? Aí fica aquele ciclo e se ela não sair, ela vai estar sempre naquele ciclo. Acaba sendo aprisionada. É, se aprisionando, exatamente. Gente, hoje nós temos um mecanismo bem amplo, né? Nós temos o CRES, nós temos aí, como a Noema disse, a promotoria. Temos a delegacia da mulher aqui em Linhares, o trabalho da doutora Suzana, toda a equipe ali, muito, muito bem feito. Sem contar aí os atendimentos que a gente tem, né? De psicólogos, os diversos serviços aqui do município. Peça ajuda a uma amiga, né? Um amigo, um conhecido, alguém, se você não tiver forças. Mas o que não dá é ficar sofrendo dentro de casa, né? É, exatamente. A DEAN, né? A delegacia, a gente está em rede ali trabalhando diretamente. É um conjunto, vocês estão sempre interagindo. Juntamente com a saúde, né? Com a rede assistencial básica, né? Os CRAS. Então, é uma interação para dar o suporte para essa mulher, para essa família, para superar mesmo aquela violência, né? Pois é, violência, né gente? Não há nem o que dizer, né? Não está com nada, em todos os sentidos, contra a criança, contra a mulher, contra o idoso. Nós estamos falando aqui especificamente sobre a mulher. Então, nessa sexta-feira, esse encontro vai ser exatamente para isso. Estão reforçando o convite para você. Começa duas da tarde, no Centro Cultural, nesse avanço. Está todo mundo convidado, sobretudo as mulheres, né? Para participar desse momento. Com certeza. Eu agradeço aqui a Noema Ribeiro Marinato, ela que é coordenadora do CRES, que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social do município de Linhares. Noema, obrigado pela participação, viu? E a gente se encontra nessa sexta-feira lá. Sim, eu que agradeço e espero as mulheres lá. Não só as mulheres, mas especialmente elas, né? Para estar com a gente, lembrando que a gente não vai focar só nessas situações de violência, né? Falar um pouquinho também de outros assuntos. Se alegrar também, né? É, exatamente. Bacana. A TV Sim vai estar lá cobrindo esse evento. Noema, obrigado pela presença mais uma vez, tá? Eu que agradeço. Eu agradeço a você, que sempre nos acompanha pelo canal 16.1, né? E claro, 316.1 em HD, em alta definição. Continue interagindo conosco, mandando sugestões para a nossa página no facebook.com.br TV Sim Linhares. Esse bate-papo também está disponível no nosso canal direto no YouTube. E o telefone da redação que aparece aí, 3373-2000. Sim Notícias. Linhares se vê aqui. Linhares se vê aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto